Vida na Fazenda Neste vídeo você vai ver os animais da fazenda Vai ouvir os seus sons e saber um pouco mais sobre estes animais Cavalo, horse É um animal mamífero herbívoros Quadrúplices de 1,50m de altura e pode pesar mais de 500kg São utilizados como animais de carga, corridas e transportes Gato, cat O gato também é conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico É um mamífero carnívoro da família dos felídeos Muito popular como animal de estimação Ocupando o topo da cadeia alimentar É predador natural de diversos animais Como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos Ocupando o topo da família dos felizes Abraça de uma bebida Ovelha, Sheep, é um mamífero ruminante, bovídeo da subfamília Caprínia. O carneiro é o macho da ovelha e os juvenis são cordeiros, ânios, porrengos. É um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínios, lã e couro. Vaca, Cow, é um mamífero herbívero. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro, enquanto a fêmea é conhecida por vaca. E o animal jovem é conhecido por bezerro e depois novilho. Fornece leite, carne e couro. Cachorro Cachorro Dog O cão, no Brasil também chamado de cachorro, melhor amigo do homem, é um mamífero carnífero da família dos canídeos, subespécie do lobo e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento, no continente asiático, há mais de 100 mil anos. Galo O galo é o macho da galinha. Esses animais, o frango da história, também foram utilizados num esporte atualmente legal em diversos países, denominado rinha. O galo juvenil é chamado de frango, galeto ou galispo. Algumas espécies de galos são criadas como aves ornamentais, por suas penas coloridas e brilhantes. A cabra é um animal herbívoro pertencente ao gênero capra. A cabra doméstica é considerada uma subespécie da cabra selvagem, que habita o sudoeste da Ásia e Europa Oriental. A cabra fornece couro, carne, leite e às vezes estrume e lã, em algumas variedades como na cabra angorá. A cabra é um animal herbívoro pertencente ao gênero. A cabra é hesitant! Porco, pig Porco mamífero, macho da porca, filhote denominado leitão Além da carne, o porco também oferece a banha, utilizado para cozinhar alimentos Também oferece couro no vestuário Oferece também dejetos, fertilizantes naturais, adubo orgânico E também oferece ossos, anafarinha de ossos E também oferece pelos para fazer escovas e etc Galinha Galinha, ave fêmea do galo Os jovens são chamados de frangos e os filhotes de pintos Pintainhos ou pintinhos A galinha tem uma enorme importância para o ser humano Sendo o animal doméstico mais difundido e abundante do planeta E uma das fontes de proteína mais barata Além da carne, a galinha fornece ovos e penas, utilizado na indústria Pato 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 Ave aquática Macho da pata São utilizados pelo homem na alimentação, vestuário, as penas E para entretenimento, a caça Pato 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 Asno, dog. O asno é um mamífero, nome popular é jumento, jegue, jerico, burro ou ainda asno doméstico. De tamanho médio, focinho e orelhas compridas é utilizado desde a pré-história como animal de carga. Asno, dog. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL